Já estamos em Brasília e com estratégia para fazer oposição ao governo Lula. Nós estamos bloqueando o máximo possível as comissões e os acessos aos cargos estratégicos das Câmaras dos Deputados justamente para permitir que a gente possa fazer uma oposição firme, sistemática e barrar as principais pautas de autoritarismo que o PT quer aprovar aqui na Câmara dos Deputados. Vou falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar no nosso Discord se você tiver uma boa proposta, um projeto de lei para você enviar nossos advogados vão analisar, vão aqui mandar para mim, vários já foram transformados aqui em projetos de lei entra no nosso Discord, entra também nos nossos grupos de WhatsApp para a gente reorganizar a oposição nesse momento tão difícil pelo qual a gente está passando. Vamos falar um pouco sobre estratégia de oposição. O PT pode ter vencido, boa parte da população pode ter esquecido o mensalão, o escândalo dos Correios, escândalo da Petrobras, o petrolão, pode ter esquecido o sítio, pode ter esquecido o triplex, pode ter esquecido a cassação de vício de jornalista, pode ter esquecido a regulamentação de imprensa, pode ter esquecido a censura, pode ter esquecido o financiamento para ditaduras, mas nós estaremos aqui no plenário da Câmara dos Deputados e nas comissões para lembrar todos os dias de todos esses escândalos que aconteceram e para denunciar novos escândalos que vão surgir porque eu não tenho a menor dúvida, meus amigos, eu não tenho esse papo meio blasé, meio hipócrita de falar não, eu estou torcendo que o Lula faça o melhor governo possível para o nosso país. Gente, a gente sabe que o Lula não vai fazer o melhor governo possível para o nosso país. Ah, estou torcendo para que tudo dê certo, a gente sabe que não vai dar certo, a gente já sabe o que vem. Se tem um canalha na presidência da República, se tem um bandido na presidência da República, o que pode acontecer com ele na presidência da República é escândalo de corrupção, o que pode acontecer com ele na presidência da República é autoritarismo. Ah, estou torcendo para que dê certo. Pode até ser um discurso protocolar de governadores eleitos, pode ser um discurso protocolar de parlamentares eleitos, mas assim, sendo bem sincero para vocês, essa é até uma das razões pelas quais eu tenho muita resistência a disputar um cargo majoritário, porque tem esse ritual, né, de quem ocupa um cargo majoritário, uma prefeitura, um governo do estado, olha, um presidente que eu sei que é um ladrão, que eu sei que é incompetente, que eu sei que é autoritário, venceu as eleições, mas eu tenho a obrigação de desejar que ele faça um bom governo, de desejar que as coisas deem certo, quando eu sei que o projeto do sujeito é um projeto autoritário, é um projeto corrupto. Eu, pelo menos, enquanto parlamentar, tenho completa liberdade de dizer, meus amigos, que eu não tenho essa hipocrisia de falar que, nossa, espero que tudo dê certo, porque eu sei que não vai dar, né, é um discurso vazio, é um discurso falso, que graças a Deus eu não preciso fazer, que eu tenho completa liberdade de exercer um mandato de deputado e poder me posicionar representando o meu eleitorado e representando também gente ao redor do Brasil inteiro, que gostaria de ter votado em mim, não pôde votar porque não é do estado de São Paulo, mas que vocês podem ter certeza que vocês também são representados por mim, no meu mandato de deputado federal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos já numa estratégia, né, de formar os maiores blocos parlamentares aqui, o trabalho da Câmara é muito um trabalho que não aparece, que é um trabalho de articulação, que é um trabalho de bastidor. E o que a gente tem feito é o seguinte, quanto maior é o bloco parlamentar, quanto maior é o número de partidos unidos, primeiro é, como é que eu posso explicar? Quanto maior o número de parlamentares e maior o número de partidos políticos num bloco, maior é a prioridade que esse partido tem na hora de escolher o comando de comissão. Então, por exemplo, quem vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça? Quem escolhe é quem tá no maior bloco parlamentar, que é a principal comissão, depois a Comissão de Finanças e Tributação, de Educação, de Saúde, e por aí vai, de acordo com a prioridade das comissões. Formando um bloco parlamentar maior do que o bloco do PT, nós conseguimos comandos de comissões que o PT, mesmo tendo a presidência da República, na Câmara dos Deputados não teria maioria suficiente em bloco pra assumir o comando dessas comissões. Essa é a estratégia pra tentar bloquear, a gente consegue fazer com que o PT não tenha presidência de comissão? Não, impossível. O PT e as esquerdas são grandes demais pra isso. A gente consegue impedir que eles tenham espaço na mesa diretora da Câmara dos Deputados, que é onde fica a presidência da Câmara, vice-presidência, secretarias? Não, isso é impossível. O PT vai ter força e vai ter muito poder aqui dentro da Câmara. A gente consegue limitar e blindar pra que no máximo possível ele não consiga. E mais do que isso, uma coisa que tá sendo discutida aqui também dentro da Câmara dos Deputados é que todas as emendas parlamentares, inclusive a emenda do orçamento secreto, deixe de ir pro orçamento secreto pra ir pra emendas impositivas, que são aquelas que todos os parlamentares recebem com transparência, que todos os parlamentares recebem sabendo de onde é que saiu e pra onde é que vai. Essa discussão sobre orçamento também ajuda a impedir que o PT utilize desse instrumento pra comprar voto de parlamentares pra ampliar sua base. Então também é outro instrumento que vai ter que ser discutido com muita cautela, porque se for pra tornar permanente o orçamento secreto, eu tô fora. Mesmo que seja pra prejudicar o PT, eu não vou prejudicar o país pra prejudicar o PT. Eu preciso prejudicar o PT ajudando o meu país. Preciso fazer uma oposição séria e comprometida. Se for pra tornar permanente o orçamento secreto, tô fora. Se for pra ter algum subterfúgio pra não ser mais um orçamento secreto, mas ser um orçamento mais ou menos secreto, também tô fora. Agora, se for pra ter transparência no critério e todo mundo saber de onde saiu, pra onde foi, qual foi o critério utilizado, aí sim pode contar comigo, porque aí é uma oposição que faz bem pro país, que faz bem pro nosso sistema e que ao mesmo tempo prejudica o PT. Então, a gente tem trabalhado nessas estratégias dentro da Câmara dos Deputados pra impedir que o PT ocupe o... Sim, pra fazer com que o PT ocupe o mínimo de espaços possíveis aqui dentro da Câmara e que a gente consiga segurar e barrar pautas como censura da imprensa, vingança contra juízes e promotores, vingança contra criar tribunais administrativos pra saber se o sujeito pode ou não pode falar aquilo na rede social. Tudo isso, nós estamos trabalhando nessas estruturas já aqui em Brasília, mesmo semana de feriado, mesmo semana de poucos parlamentares. Dos poucos parlamentares, muitos líderes partidários vêm pra Brasília e se articulam pra gente já ter essa barreira, essa muralha de oposição. Vocês podem ter certeza que esse trabalho de bastidor pode não aparecer pra vocês, pode não aparecer na imprensa, mas eu tô fazendo desde já pelo meu comprometimento de fazer uma oposição séria, dura e pesada em cima do PT e eu vou contar com o apoio de cada um de vocês pra isso. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho